...ficar, o que me fez ficar, porque eu lá eu sabia que eu ia correr atrás e ia ter esses cheques de volta. E que eu não tinha nenhuma dúvida, pagamento do cheque, eu pedi exoneração e eu moro. O que mais me prendeu foi isso daí. Porque aquela história, rei morto, rei busto, eu não ia ser nem recebida. E Leandro me dizia isso todos os dias, Ivana, você, cuidado no que pode acontecer. E era isso. Aí, eu vou contar o que aconteceu para esses dois cheques. Vou apagar. Existia uma licitação de um presídio, que eu acho que ainda existe, eu não sei. O Alexandre Mousinho, que é o dono da Coté, me procurou. E disse que esses dois cheques ficariam resolvidos, caso ele ganhasse a licitação do presídio. Esse é o presídio que você sabe o que ele fica. Acho que é só um ano. Eu não sei se começou ainda, não. Não sei se começou. Houve uma licitação em dezembro. A licitação foi revogada. O Ministério da Justiça não acatou do jeito que estava. Essa licitação começou de novo. Foi feita, realizada, o início dela no dia 4 de fevereiro de 2019. Alexandre Mousinho se encontrava em Miami, justamente com o dono dos cheques. Eu soube, através de Alexandre Mousinho, que ele me disse que tinha esse endereço lá. E os dois estavam lá, segundo ele, coincidente. Foi quando saíram da prisão de Leandro. Eu fui mais uma vez a João e disse a João, eu já estou complicada demais. E disse mais a Lívia, eu não sei qual é a parte que vocês não entenderam ainda. Se eu cair, cai todo mundo.